29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí. Então vai rapaziada, bora iniciar mais um vídeo pro canal, tamo aqui no Paz de Minas, né, arrancando aqui, ó. Patinete tá no grau, vai filmar aqui pra vocês verem aqui, porque vai que mais tarde o trem desanda, o caminharão tanto assim do chão. Você liga. Só um motivo de arrochar, Gustavo, hein, tá aí no carro dele? Arrochar, Guilherme, então. Hã? Bora arrochar. Vamos, né, você quer pegar a cinta ali já? Vamos puxar? Quero. Querendo o camão, vamos pegar nada. Camão? Aí, ó. Olha essa moça bonita aí, ó. Como é que era seu nome mesmo, moça? Ainda bem, Sofia Tavaçoso. Aí, ó, toca aí de novo, ó. Aí, ó. Olha a Ana aí, ó. Ó, pensei que umas placas iam embora ali, viu? Hã? Pensei que as placas do Major Rugal de Minas ali. Você viu? Raspou, hein? Ali, ó, passa arrancando até o sinal. Olha a visão aí, ó. Levando a BMW aí, galera, ó. Marca aí pra nós aí, PH, o Instagram dele. Tá rifando também, R$39,00. R$39,00 pode ser assim. É, uma das únicas no Brasil que é azul. Uh, o interior claro e o tapete original. Tapete original, dá pra ser? Suspensão A, depois eu vou estar filmando ela pra vocês aí, Didi, aí, ó. Top, top. Olha lá, que tá ganhando vocês aí. E o carro do Gustavinho aí. Ó. Olha a pregada, eles vão no cardeio. Falei mais, ó. Só filmar aqui, aguenta aí. Tem que filmar, meu velho, que tá truvejando pra frente ali, vai. Depois, né, não pega outra cena dessa. Tu é doido. E esse aqui pode ser de vocês, por apenas R$40,00, mano. Vamos levar pra Brasília, no encontro. Aí, tá legal. Eu não vou mentir, não. O do GFM não canta ali, ó. Tá pra baixo? Deixa eu ver. Tira, tira, levanta o limpador. Tira, tira, levanta o limpador. Chama. Aí? Aí. Vai até vender mais rifa agora. Aí, aí, aí. Aí, aí. Você aperta aí e vai. Arrocha. Tira a bolinha. Ah, rapaziadinho. Começou a chovescar. Parou de novo. Vou andar sem perigo, que de noite é massa, velho. Tem boca, não. Mas só de noite. Tu é doido. Olha, eu levei. Ah, acabei de falar. No, 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 no vídeo aqui, quando eu tô gravando. Não, eu ia falar aqui agora. Imagina se eu fosse... Já não tem a pereça no som. Imagina se eu fosse caminhoneiro, meu filho. Aí, pra você ver. Ela fica atrapalhando a nós, de caminhão. Aí, só chovei. Aí, já. Relou o coração. Ah, boy. Ai, ai, não. Ó, se eu não. Ah, agora vai ser tarde O pedaço vai ser ver Ó Já viu nada não A vida era doido Bora rapaziada Amanhecendo o dia aí Botar uma pegada, vai chegando em Lusiana Graças a Deus, até agora tudo certo A gente vai avisar o Apema Acho que ele tá meio com medo De andar perto de mim Meu Deus Andei dando essa empurrada nele ali Minha dia bateu nele eu acho Vou pegar esse Tu é doido Olha que cena Eita esse carro doido Vem adoram da meio bonita Hotdowns pesa Mãe Seam O Pai do céu iluminou mais uma noite aí E bora né E ele pode ser de vocês Olha que joinha Vamos filmar pro canal O que tá acontecendo aqui Carreira Renda 6x2 Lá vai patinete Fica tirando o pé O que tá acontecendo aqui Vamos lá O que tá acontecendo aqui Agora gostava Tchau. 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 É rapaziada, chegamos aqui no DF. Ai gente, sereia tá no DF. A sereia. Ah, de chuva aí, patinete toda suja, babi. Aqui. Eu sou a sereia, tô aqui no DF, viu? Sereia amo Henrique Bocão de FM. Tô forte. Tô forte. Tô fora. Ai, que gato. Não, nada a ver, irmão. Nossa, é o bobão do JVM? Nossa, amiga, que gatinho. Tem dinheiro pra tirar foto comigo. Cadê o papel? Só a sua Helena assinar o papel. Helena disse que não queria assinar o papel não, nem eu quero assinar o papel. Inclusive, cheguei aqui no DF pra resolver esse erro do papel. Até hoje nada. Meu Deus. Meu Deus. Galerinha, depois eu filmo pra vocês a situação que ficou o carro do lado de fora. Aí, rapaziada. Chegamos aqui na porta do hotel aqui. Tiramos o ônibus. Se liga. Não acerta. O patinete deu trabalho. Vai encostando os viadutos ali, mano. Tá trabalhando. Tu é doido. Só o filé. Hum. É isso aí, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí, galera. Dando grau aqui no BSB Garage aqui em Brasília. Deixar o arroba deles aqui pra vocês Se for de Brasília e região Os meninos aí dão talento Só o shampoo pra não achar o carrão Só o filé Esse amigo Mike ali O inscrito do canal chegou aí Olha lá o Chuck Norris aí Manda um salve aí Chuck Norris Aê, mãe dele veio trazer ele aí Pra conhecer nós Lá de cá aqui já tá quase finalizado Me liga E aí Chuck Norris Tá ficando os trinhos de novo? Tem que ser, né? É Inscrito no canal ali também, ó, seguidor Aê, como é que é o seu nome? Danilo Sobradinha Ele comprou o rifinho ali, ó Pra não trazer pra ele Carrão do homem aí Trincando É, rapaziada, tamo aqui na BSB Garage Aqui em Brasília Tá marcando o arroba deles aqui Garage Brasília e região Porque o alojamento dos homens aí é top Os inscritos no canal aí, seguidor aí Manda um salve aí, galera Aí Aê Igual falei, né? O caminhão ia sujar O caminhão ia sujar E não ia pegar o mesmo grau A gente passou a ilha flanela o máximo possível Aí depois pra tá enxugando O que é possível aí Já tá filé Se liga Tá dando grau aí na Babi também, ó Pode ser sua, hein, galera Olha o Levi com os cursos dele Isso aí, ó Galera, então é isso aí Vou finalizar esse vídeo Que o próximo vídeo já vai ser no encontro Campeonato de Som Brasileiro aqui de Brasília Do nosso amigo Pedrão aí Do Vinicius Do Clebim O DC por ter convidado nós aí O próximo vídeo tá bom, tá mostrando pra vocês aí Quem tá chegando agora nós aqui no canal Se inscreva agora Depois compartilha com seus amigos aí E vamos alcançar aí os 200 mil inscritos, galera Que eu tenho com vocês Compartilha com seus amigos É nóis Coloca um negócio aí